Vamos lá falar um pouco agora sobre o Afogados da Engazeira e a sua classificação à semifinal do Campeonato Pernambucano, algo que tem que ser muito comemorado pelo futebol pernambucano em geral, não apenas pelo sertão do estado, que chega na semifinal com dois representantes, um já mais acostumado com esses momentos de decisão, no caso do Salgueiro, e a equipe do Afogados da Engazeira, que com apenas cinco anos de existência, chega a um patamar das quatro melhores equipes do futebol no estado, desbancando o Santa Cruz. É bem verdade que o Santa Cruz já não vinha atuando bem nas últimas partidas, mas isso não vem ao contexto agora. O que a gente fala é da questão da organização dentro e fora do gramado, que o Afogados da Engazeira Futebol Clube demonstra para a torcida, para a imprensa, uma cidade voltada para esse clube, que tem um estádio próprio para jogar, o estádio municipal, tem condições. Desde que eu pude observar a inserção da equipe do Afogados na elite do futebol pernambucano, assim como também na disputa da Série A2, o estádio Valdemar Viana de Araújo sempre esteve à disposição para jogos oficiais, sem restrição de torcida. Então isso é um ponto interessantíssimo, porque mostra que estão todos imbuídos nessa mesma causa de levar a equipe a um certo patamar e a gente sabe que hoje o futebol ele preza por uma organização. As empresas futebolísticas, os clubes, elas precisam trabalhar como empresas, os clubes precisam disso. E trabalhando de forma correta, pagando em dia, e além de pagar, pagar o que pode, não meter os pés pelas mãos, a gente percebe que uma hora ou outra o sucesso vai surgir. E foi o que aconteceu com o Afogados, que no ano passado acabou batendo na trave em relação à Série D. Foi uma equipe que lamentou bastante, o próprio técnico Perimanta também já esteve aí por várias vezes no comando dessa equipe. E assim, a manutenção da base foi importante, de um ano para o outro. A gente percebe que a disputa de 2018 tem algumas peças que também participam da atual temporada. E os objetivos até então traçados foram alcançados. Até um pouco mais além, porque se a gente observa as equipes do interior, O grande intuito da disputa do estadual na primeira fase, primeiramente, é a permanência na elite do futebol do estado, do futebol pernambucano. Em seguida, aquelas vagas que sobram ali para a Série D do Campeonato Brasileiro, mediante circunstâncias, você pode pegar uma segunda, terceira vaga, sabendo que a concorrência no interior é forte por conta de Salgueiro e Central, que ocupam esses espaços, mas o Afogados estava por ali. Assim como no ano passado, neste ano, diferentemente agora, nessa conquista da vaga Série D, veio aí também uma vaga na disputa final. Mais duas partidas para a equipe do Afogados, ou até mesmo três partidas, dependendo do que pode acontecer na semifinal do torneio. Então, isso é um trabalho do técnico, isso é um trabalho da cidade, isso é um trabalho da Prefeitura de Afogados da Engazeira e, principalmente, do torcedor. A gente percebe que há essa conexão muito forte e que pode tornar o Afogados da Engazeira como uma das forças no estado de Pernambuco, no quesito de equipes interioranas, surpreendendo as equipes da capital e evidenciando um fato que, diferentemente do que aconteceu com Vitória e Petrolina, essas equipes, no caso Central, Salgueiro e Afogados, foram um pouquinho mais além. A gente observou relatos no jogo do esporte contra o Petrolina, do próprio Neco, que já tinha compromisso com outra equipe no interior sergipano e foi chamado às pressas para comandar o Petrolina. No caso do Vitória, um confronto contra a equipe do Náutico, a gente percebeu que o goleiro Dida, na entrevista de intervalo de jogo, já acabou relatando para a torcida e para quem estava acompanhando via TV que o objetivo do Vitória já havia sido alcançado, que era a permanência na elite do futebol do estado. Diferente do Afogados. O Afogados chegou, claro, tem suas limitações, tem seus problemas, assim como todas as equipes do interior, nessa dificuldade de fazer futebol no interior de Pernambuco, mas mesmo assim sabia que tinha um elenco que era capaz, que era possível chegar e incomodar o Santa Cruz e foi o que aconteceu. Com muitas dificuldades nos pênaltis, poderia ter vencido no tempo normal, foi melhor nos 90 minutos, mas nos pênaltis acabou sagrando-se vencedor e chegando aí a essa vaga inédita na sua história. O que acarreta isso? Estádio com estrutura. A gente percebeu que nos últimos anos o Afogados da Engazeira trocou toda a sua iluminação do estádio lá, o Valdemar Viana de Araújo, o Vianão, como é conhecido, por iluminação de LED, um dos poucos estádios, se não o único estádio aqui na região Nordeste com esse tipo de iluminação. A presença do torcedor. A gente percebe que mesmo com o sol forte castigando o sertão pernambucano, o gramado do Vianão, ele é muito bem cuidado. O incentivo da Prefeitura Municipal, o incentivo do torcedor, venda de camisas desde a disputa da Série A2 do Campeonato Pernambucano que o Afogados tem por essência nessa questão de venda de produtos do clube para o seu torcedor. Então tudo isso vai gerar renda, vai gerar receita e consequentemente vai gerar uma confiança em atletas que já passaram pelo clube e que se sentem à vontade com um convite para participar por mais uma vez de uma edição de Campeonato Pernambucano e agora a partir do ano que vem a disputa da Série D do Brasileiro para uma equipe que trabalha de forma correta. Eu acredito que é essa questão da gerência, de você dar um retorno para todo mundo que está esperando algo diferente dos clubes de Pernambuco é esse diferencial que a equipe do Afogados traz. Agora é muito fácil a gente trazer um pouco do trabalho que foi feito, da competência, da seriedade com a vaga garantida. Mas essa vaga ela significa uma sobrevida para dizer assim opa, existe futebol no interior de Pernambuco, dá para fazer, dá para você criar uma esperança de que esses clubes podem se reerguer e quem sabe até surpreender as equipes da capital nos próximos anos com bem mais representantes. Então esse é o recado que fica. O Central e o Salgueiro já perduraram seus lugares ali como concorrentes, principais concorrentes do trio de ferro da capital. Mas agora o Afogados chega como uma equipe que também pode estampar o seu nome em meio a essas equipes. Já no ano passado, como dito anteriormente, bateu na trava, esse ano chega junto e vamos ver o que pode acontecer na semifinal. O próprio técnico Pedro Manta acabou destacando para os meus colegas lá da PEC TV de que é um orçamento curto, folha salarial que atinge algo em torno dos 60 mil reais, muito distante da realidade dos clubes da capital e até de alguns clubes do interior. Uma cota de uma divisão, digamos que nem tão satisfatória para as equipes do Sertão, do Agreste do Estado, mas conseguiu, com dificuldades, na busca por patrocinadores, por pessoas interessadas no futebol do Sertão Pernambucano, chegar a esse patamar. Então fica o recado também para prefeituras vizinhas, prefeituras de outras regiões que querem investir no futebol ou em determinado esporte do seu município. Essa questão de trabalhar em conjunto. Todo mundo trabalhando em prol de uma única coisa, provavelmente as chances de isso dar certo. de mudar o patamar de uma cidade para outra, de você virar uma reportagem como referência de algo. Referência num esporte, referência em qualquer que seja a repartição. Então fica o recado para essas pessoas que cuidam do esporte, principalmente do futebol, que é um dos assuntos aqui do nosso canal, para que essas equipes interioranas possam crescer com o passar do tempo. É estádio, é torcida, é prefeitura, é investimento, e investimento correto. Investimento com um retorno que a gente já percebe em pouco tempo de trabalho, em pouco tempo de existência. Então parabéns a todos de Afogados da Engazeira. A gente sabe que tem muita coisa a melhorar ainda no futebol do interior do estado, mas esse aí já foi um passo gigante para que as equipes do interior, que não conseguiram seus objetivos nesse ano, se enxerguem mais na frente. Se enxerguem os erros que estão sendo cometidos. A questão de estádio, a questão de tudo isso que vem aí problematizando o futebol pernambucano, porque o futebol pernambucano não é composto apenas por equipes da região metropolitana do estádio. O interior é a grande fatia de clubes, e eles unidos, eles conseguem vencer. É claro que isso tem a parcela também da Federação Pernambucana, para que possa contribuir com o crescimento, com o avanço dessas equipes às fases finais. Não contribuindo com essa fórmula de campeonato pernambucano, mas dando uma enxugada. Dando uma enxugada, seis equipes avançando estavam de bom tamanho. O recado foi dado, acredito que essas equipes interioranas que chegaram às fases finais, elas continuarão seus trabalhos, e provavelmente nos próximos anos, elas, quem sabe, podem até chegar mais longe e em mais quantidade. No caso, com mais representantes a uma semifinal, e quem sabe até o sonho de muita gente ver uma final entre interioranos no campeonato pernambucano. Então é isso, forte abraço a todos. Voltamos a qualquer momento com mais um destaque aqui no canal do Anderson Batista, trazendo detalhes do futebol pernambucano, e quem sabe até também do futebol brasileiro, em evidência aqui nessa temporada 2019. vídeos vocês acompanham a qualquer momento, por isso clique no sino das notificações para acompanhar os nossos conteúdos. Até a próxima!